Galera, acredita que teve alguns pontos que eu não gostei da Mi Band 7 Pro? É uma ótima Smart Band, super premium, mas eu quero citar aqui 5 pontos que eu não gostei dela. Estou aqui com a minha Mi Band 7 Pro, linda demais, premium, mas teve coisinhas que eu não gostei. E começando pelo primeiro ponto, galera, ela ainda não funciona a função para você responder mensagens do WhatsApp, Telegram, entre outros aplicativos. Por ela só ser, só pode configurar ela no aplicativo Mi Fitness, essa funcionalidade ainda não foi implantada no aplicativo Mi Fitness, só no Zep Life. Então, a gente ainda não tem ela. A gente pode responder chamadas recebidas via SMS, mas não dá para responder um WhatsApp, um Telegram, só pelo aplicativo Zep Life. E esse aplicativo não é configurado aí na Mi Band 7 Pro. E já falando sobre aplicativos, segundo ponto que eu não gostei, galera, ela só dá para você configurar no aplicativo Mi Fitness. Não dá, não é que nem a Mi Band 7 normal, que você pode configurar ou no Zep Life, que é o antigo Mi Fit, ou no Mi Fitness. Você tem que configurar só no Mi Fitness e pronto. E tem algumas funções que são bem legais do Zep Life, que não foi implantado ainda no Mi Fitness. Então, a gente tem que aguardar dessa forma. E a Mi Band 7 Pro, você só pode configurar ela no Mi Fitness. Terceira coisa que eu não gostei é, ela não tem o sistema de pontuação Pi igual a Mi Band 7 normal. Não sei porquê. Olha, galera, eu estou cansado. Às vezes a Xiaomi faz umas cagadas que eu não entendo. Olha, é uma função que eu amava na Mi Band 7 normal. E, simplesmente, na Mi Band 7 Pro, que é a versão mais premium, é a versão que é para ser top. Não tem. Não sei porquê, se vai ser implementada no futuro. Mas a Mi Band 7 Pro não tem o sistema de pontuação Pi, que é para te dar aquele empurrãozinho. São pontos que você vai ganhando durante a semana aí, para dizer se você é saudável ou não. É uma questão até de te motivar a fazer exercícios físicos. Quarto ponto que eu percebi aí, mas provavelmente isso vai ser melhorado, tá, galera? Está demorando muito para você sincronizar as watch faces entre seu celular e a Mi Band 7 Pro. Demora muito, galera. Deve demorar, tipo, uns 3, 4 minutos, dependendo da watch face. Eu achei isso um ponto negativo, mas vamos aguardar que provavelmente vai ter atualizações para melhorar isso. E o quinto ponto negativo foi alguns inscritos que falaram isso para mim, que tiraram a função de lembretes. Eu não utilizo essa função, mas muitos inscritos falam que era uma das funções que eles mais gostavam. Na Mi Band 7, na Mi Band 6, uma função que já vinha, né, de fábrica e agora não tem mais. Na Mi Band 7 Pro, não sei porquê também, não me perguntem. A Xiaomi parece que tem hora que começa a capar algumas funções que o pessoal gosta muito, mas fazer o quê? E olha aí, galera. Tem mais pontos negativos que vocês acharam aí da Mi Band 7 Pro? Ela é uma ótima pulseira premium. É a minha melhor smartband que eu tenho. Estou fazendo exercícios físicos com ela. Vou postar ainda muitas novidades. Ela acabou de ser lançada, então vai ter muitas funcionalidades adicionadas. A Xiaomi sempre faz isso, não lança tudo de uma vez, vai lançando de picadinho depois que o pessoal for comprando ela. Desde vários Mi Band eles fazem isso. Vamos aguardar que ainda ela vai melhorar bastante e ela já está muito boa. Do mesmo jeito, tem link aqui na descrição para você comprar a sua Mi Band 7 Pro por um preço bem legal, loja confiável. Tá bom, galera? Valeu por ter assistido, um abraço para todo mundo e foi!